Bem, queridos companheiros, internautas, queridos companheiros do nosso querido Grupo Espírita Bezerra de Menezes, também lá do nosso grupo SEMA, que com certeza vai estar acompanhando o nosso companheiro João Rocha, torcendo por mais um programa extraordinário, também os nossos irmãos da União Espírita Cristã de Vila Velha, que estarão torcendo pelo nosso irmão e amigo, Hélio Tinoco. Mas além dos companheiros das nossas casas, nós temos a certeza que vamos atingir um público muito maior pelo conhecimento, pela vivência, através de palestras, de seminários, que esses dois companheiros têm feito na região, têm vivido, têm participado, não é isso? Então, nós vamos primeiro agradecer a Deus e a Jesus, depois agradecer ao João Rocha pela participação conosco aqui, em seguida agradecer também o nosso companheiro Hélio, e vamos aproveitar esse recurso para juntar 100 mais 100, não é 50 mais 50, 100 mais 100. É uma oportunidade ímpar que nós temos de ter esses companheiros juntos, que são amigos, e nós vamos ver hoje a importância da gratidão em relação à amizade. Vai ser muito bom essa conversa. Eu gostaria de confessar para os nossos companheiros internautas que quando o Hélio propôs o tema Gratidão, nós falamos assim a moleza, isso aí é tranquilo, o Hélio é camarada. Rapaz, mas que pedreira, que pedreira. Vocês verão ao longo do nosso trabalho de hoje, o trabalho desses dois companheiros, que pedreira que é esse tema, parece uma coisa simples, mas é de tamanha importância para nós, para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento, muito importante esse tema. Então nós vamos agora já começar, vamos propor aqui uma leitura de páginas, você tem alguma página aí, Hélio? porque me faltou esse cuidado, pegar uma página grande não é legal. Vamos ver se eu acho uma aqui que não seja tão grande. Posso ler, Gonzaga? Pode, isso aí, você já estava engatilhado, show de bola. Vamos lá, na mão do Hélio. Eu sei, o único desarrumado aqui sou eu, mas faz parte. Aí, Hélio, depois você faz a nossa prece inicial e eu faço a final depois, né? Show de bola. Então vamos lá, do livro Pão Nosso, da série Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, deve ser, imagina, a mesma lição que o Hélio separou lá, 163, agradecer. Então vamos lá. E sede agradecidos. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo, quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer uma prece, então, rogar aos amigos espirituais que nos auxiliem nessa atividade, dizendo, Senhor Jesus, amigo querido, conhece os nossos corações, saiba das intenções que temos aqui de exaltar o teu nome, de levar a tua mensagem àqueles internautas que os escutam através da transmissão ao vivo. Auxiliare o Senhor, ampara o João Rocha nas suas colocações, me ampara também, ampara o Gonzaga. Permita, Senhor, que possamos estar conectados e receber dos amigos espirituais todas as influências e as inspirações necessárias para transformar essa tarde, essa atividade, num momento de muita paz e de muita luz em todos os corações que estiverem conectados conosco. Ampara o Senhor, ampara os equipamentos, protege a internet de instabilidades e faz, Senhor, com que sejam esses momentos de muita luz e de muita paz em todos os nossos corações. Rogamos, assim, a tua companhia e a permissão, então, para iniciar mais esse programa Reflexões Espíritas e que ele possa nos ajudar a todos a alcançarmos cada vez mais o equilíbrio, a paz, a harmonia interna e a felicidade que tanto queremos. Fica ao nosso lado, Jesus. É a prece que fazemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos agora ver o que que os dois companheiros nos reservam de surpresas agradáveis sobre o tema. Hoje pela manhã já pudemos ouvir o nosso companheiro Hélio falando sobre o assunto, mas ali foi uma palestra que agora ele com certeza vai buscar mais fundo para nós o tema, o assunto. O João Rocha é da área praticamente que ele trabalha e eu acredito que também vai ser difícil para a gente acompanhar os dois. Mas, gente, vamos ligar o nosso fusquinha aqui, amarrar o cordinho no avião dos dois aí, vamos embora. E vocês também, vamos pegar firme. E as perguntas podem ser feitas, né, e nós vamos, se aquele companheiro que continuar conosco responde, se os dois saírem por motivos de compromisso, nós voltamos, respondemos depois em outra oportunidade. Então, vamos lá. Primeiro hoje, quem é? Quem começa? Saúl? Primeiro hoje sou eu, já tinha problema passado. O Hélio falou primeiro, então hoje vertemos. Isso aí, 15 minutos para o Hélio, 15 minutos para o João Rocha e depois nós vamos às nossas perguntas, né, que não podem ser muitas porque nós teremos também somente 15 minutos. Então, vamos lá, João, esteja à vontade, seu cumprimento aí ao pessoal, sua... Então, vamos lá, nosso cordial abraço a todos aqueles que se conectam com o programa, né, que as vibrações da nossa emoção potencializadas pelo amor do Cristo alcance as mentes e os corações de todos. E para nós iniciarmos as nossas reflexões sobre gratidão, né, nós gostaríamos de, antes de mais nada, buscar a definição no dicionário, né, nós temos percebido que tem algumas palavras, né, que nós precisamos conceituá-las intelectualmente a fim de que nós possamos perceber a profundidade do que elas propõem, dado que os Espíritos superiores não colocam nenhuma vírgula se aquilo não tiver um objetivo. Então, quando eles usam o substantivo, o verbo, o adverbo, o adjetivo, eles têm uma proposta muito clara e cabe a nós, os estudantes da doutrina espírita, né, buscarmos aí a compreensão da amplitude que eles querem dar ao termo. Então, nós recorremos aqui à Wikipédia, né, que é uma biblioteca livre e na definição da Wikipédia está o seguinte, vamos lá, gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Então, essa é a primeira definição. A segunda está escrita assim, em um sentido mais amplo, pode ser explicada também como recognição abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda proporciona. Ponto. Opa! Chegamos aonde nós queríamos. Em um sentido mais amplo, pode ser explicada também como uma recognição abrangente, um reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda proporciona. Neste momento, nós vamos pular para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18, onde está registrado o seguinte texto. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. E o trecho que nos interessa aqui é quando o homem vai ao encontro de Jesus e lhe chama de bom mestre e Jesus rejeita o adjetivo questionando o homem. Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Bem, a partir dessa assertiva de Jesus que reconhece em Deus a bondade suprema e partindo daquela definição da Wikipédia que fala que num sentido mais amplo gratidão é um reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda lhe proporciona nós vamos pular para aquela questão do livro dos espíritos que o Hélio utilizou na reflexão dele no nosso programa anterior que é a questão de número 132 de O Livro dos Espíritos quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos e aí os espíritos superiores respondem para Kardec Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição para uns é expiação para outros missão mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal nisso é que consiste a expiação a encarnação tem ainda outra finalidade a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus é dessa forma que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta então meus irmãos e irmãs vejam que questão fabulosa né e aí nós vamos compreender porque Jesus vai falar que bom é somente Deus né então nós fomos criados simples e ignorantes saímos numa imagem poética das mãos de Deus na forma de um átomo primordial do elemento espiritual né fizemos uma conexão com o elemento material né também numa imposição das leis soberanas da vida e aí então começamos uma larga trajetória de experiências no reino mineral acumulando experiências segundo nos fala André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos segundo nos fala o espírito Aulus na psicografia de Nelson Moraes no livro das mãos de Deus segundo nos fala o espírito Vinícius no livro Colônia Capela a outra face de Adão nós começamos a acumular experiência no núcleo desse átomo primordial do elemento espiritual vamos registrando ali experiências até que chegamos dentro do reino mineral num determinado nível de patamar evolutivo e ali nós vamos iniciar uma experiência auxiliando na formação dos corpos dos seres orgânicos ora quando nós tomamos contato com essa informação nós precisamos refletir que os corpos dos seres orgânicos portanto são os corpos dos vegetais dos animais e de nós os seres humanos significa compreender que estão estagiando conosco trilhões de princípios espirituais inteligentes aprendendo com a nossa experiência depois vamos estagiar no reino vegetal quando então migramos da forma atômica para a forma globular luminosa e ali vamos sofrer o impacto a experiência do magnetismo de hora estarmos numa conformação mais extensa hora mais curta passando em cada uma das espécies do reino vegetal e cada uma delas vai fixar uma função no princípio espiritual inteligente que então nós éramos larga a faixa de tempo aí chegamos no reino animal e de novo a reencarnação em cada espécie começando lá na esponja marinha cumprindo todo um papel em cada uma das espécies fixando a função chegamos na forma humana até aí numa outra imagem poética o instinto era a mão de Deus nos guiando na senda da evolução nos individualizamos nos humanizamos e agora estamos submetidos a lei de causa e efeito porque temos já a razão desenvolvida e o livre-arbítrio acompanhando a nossa inteligência e aí é preciso perceber o seguinte dentro de todo esse processo essa trajetória síntese que nós trouxemos aqui a divindade colocou ao nosso redor e em nós todos os elementos que nós necessitamos para cumprir o objetivo de nos tornarmos perfeitos e aí nós chegamos nos momentos atuais em que nós estamos vivendo uma agitação social está lá em agênesis no capítulo 18 são chegados os tempos Allan Kardec falando isso a agitação social intensa nos tempos da transição qual é o objetivo dessa agitação social homem conhece-te a ti mesmo então o indivíduo que vai ampliando a sua consciência que vai descobrindo o seu objetivo existencial ele entende que todas as pessoas todas as circunstâncias a profissão os movimentos que ele faz em torno da vida são todos eles dádivas que Deus coloca diante de nós para a nossa libertação espiritual para o cumprimento do nosso papel na obra da criação percebamos o quanto é importante o desenvolvimento dessa consciência porque aí nós vamos exatamente pular para o texto que o Emmanuel nos fala examinando o pequeno trecho de Paulo em tudo dai graças e por que em tudo dai graças porque tudo é oportunidade de expansão de consciência tudo são oportunidades de desenvolver o reino de Deus dentro de nós tudo são oportunidades de reconciliação com o nosso passado a expiação e tudo são oportunidades de nos provar na direção de nós nos tornarmos unos com a divindade assim quando nós pulamos lá para a terceira parte de O Livro dos Espíritos na Lei de Adoração nós temos lá na questão de número 659 no sub-item da prece quando Allan Kardec pergunta qual o caráter geral da prece e aí os Espíritos respondem a Kardec a prece é um ato de adoração orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele pela prece podemos fazer três coisas louvar pedir agradecer e aí certamente dessas três coisas que a prece nos proporciona indiscutivelmente no nosso estágio evolutivo atual o pedir é aquilo que nós mais fazemos no entanto percebamos o seguinte pedir pressupõe estar consciente do que você está pedindo pressupõe estar atento para ouvir a resposta do que você está pedindo e pressupõe ainda que além de você estar consciente do que está pedindo de estar atento para ouvir a resposta que você precisa estar predisposto a atender o que a resposta de Deus está propondo para você por isso mesmo a maioria dos espíritas não se predispôs até os dias de hoje a fazer a corajosa pergunta que Saulo faz para Jesus às portas de Damasco Senhor o que queres que eu faça porque a partir daí a partir daí na medida em que nós vamos descobrindo os recursos que a divindade coloca ao nosso redor nós precisamos entrar num estado de vibração de louvor e de gratidão porque veja bem a vida nos deu inteligência né nos deu um trabalho uma casa todas as possibilidades de evolução para que nós pudéssemos cumprir a nossa parte na obra de Deus e aí é quando as pessoas observam o movimento do amigo Hélio nas viagens nas palestras o nosso movimento também e as pessoas ficam admiradas não se admiram não há nenhuma admiração nisso que nós fazemos é apenas a forma que nós encontramos de devolver a divindade tudo que ela colocou a nosso redor no seu ato de bondade de amor por nós para o nosso desenvolvimento então percebamos o seguinte quanto mais conscientes quanto mais conscientes nós nos tornamos pelo estudo e pela tentativa da vivência daquilo que nós vamos adquirindo como conhecimento não cabe outra postura ao cristão que não seja devolver a vida devolver aos semelhantes todas as graças que ele ele obteve a partir da consciência que ele vai adquirindo nos seus estudos no seu autodescobrimento no seu autoconhecimento por isso para fechar aqui os nossos 15 minutos cursos de reflexão nós vamos novamente lá no livro dos espíritos na questão 621 quando Allan Kardec pergunta onde está gravada a lei de Deus resposta na consciência sub pergunta questão 621 uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade havia de lhe ser ela revelada olha a gratidão que nós devemos ter ele a tinha esquecido e desprezado Deus quis que ela lhe fosse lembrada então ao recordar a lei de Deus Deus está nos dizendo meus filhos a sua felicidade virá da vivência plena da lei de Deus especialmente daquela que está lá no livro dos espíritos a décima lei a lei de justiça de amor e caridade sejais justos convosco mesmos para ser desjustos uns com os outros amem a si mesmos para que possais amar uns aos outros sejais gratos por tudo que Deus colocou no vosso caminho reconhecendo assim que cada irmão que cruza o vosso caminho lhes é um professor que vos ensina como despertar o reino de Deus dentro de vós e assim alcançar a plenitude da paz e da felicidade que está reservada para todos aqueles que se esforçando conseguem despertar o reino de Deus dentro de si Gonzaga fechamos aí a nossa primeira parte dos 15 minutos da reflexão isso aí João excelente muito bom ótima reflexão eu sei que o pessoal já está palpitando lá de dúvidas de perguntas talvez não façam porque o espírito fica aqui quero pensar se eu perguntar eles vão saber que eu não sei nada então mas não tem nada disso não pode perguntar e diante de João Rocha e Hélio nós estamos ainda caminhando muito lentamente Hélio eu vou deixar os seus 15 minutos depois a gente vai para a pergunta diretamente para o João Rocha em cima do que ele falou ele pode ampliar tem essa liberdade você pode depois interagir com ele e vamos aos seus 15 minutos a gente vai ver se consegue registrar alguma pergunta aqui para clarear mais para nós não é isso? esteja à vontade 15 minutos para você Hélio então eu queria começar agradecendo a Deus é uma oportunidade muito preciosa esses 15 minutos que o João trouxe e não é que a gente precisa rasgar seda não é isso? muito, muito legal o raciocínio muito profundo leva a gente a entender e ele começou dizendo que o conceito a gente aprendeu o conceito errado o dicionário como ele bem colocou o que eu usei foi o dicionário comum aqui o Aldel ele faz um ele diz que gratidão é agradecimento na verdade gratidão é muito mais que isso é um sentimento é um fruto é uma aquisição a ferramenta talvez seja o agradecimento então olha só eu posso não ter a gratidão ainda porque ela é resultado de um trabalho longo de evolução moral eu achei interessante a forma que o João colocou esse raciocínio eu tinha pensado nisso mas não dessa maneira então quando lá diz quando o espírito Lázaro no evangelho segundo o espiritismo capítulo 11 parece que é o item 8 ele vai dizer assim sua origem o homem só tem instintos quanto mais depurados e fragmentados os instintos ele tem sensações só mais tarde quando ele está instruído que ele vai ter sentimentos então a grande meta é sentir a gratidão meus irmãos não falta não falta razões para a gente ser grato no entanto ainda não sentimos nível de evolução que não atingimos ainda na plenitude no entanto a ferramenta do agradecimento que eu posso voluntariamente escolher e não é mesmo só olhar para o lado o João colocou aí quando ele olhou para casa olhou para cima fiquei pensando meu Deus quantas bênçãos Deus tem nos dado e a gente não agradece então quando a proposta espírita é de agradecimento quando na questão 659 nos propôs a oração de gratidão a gente deveria ser mais vigilante para fazê-la será que eu tenho olhado a minha volta hoje de manhã acordei meu irmão tem água potável na torneira para lavar o rosto escovar os dentes será que eu agradeci quantas mãos estavam ali estão ali envolvidas para que eu tenha água Deus me permitir sentir o sabor da água movimentar as mãos então através do agradecimento eu construiria a gratidão é a ferramenta básica e essa gratidão seria revertida a Deus acima de tudo a Deus quando eu faço algo pelo meu próximo quando eu faço o que está ao meu alcance pelo meu próximo é interessante João trouxe uma passagem do evangelho também tinha pensado em uma quando ele começou a ler eu falei você vai ler a minha também eu fui lá aquela de Lucas Lucas capítulo de número 17 não é deixa eu me lembrar aqui deixa eu só recordar aqui no computador Lucas capítulo 17 é mais pra frente um pouquinho estou aqui passando no slide mas capítulo 17 de Lucas quando tem aquele encontro dos 10 homens os 10 leprosos lembra? esses 10 leprosos eles estão fora da cidade não vou ler o texto não eles estão fora de Jerusalém eles são excluídos era assim que se fazia naquela época era o nível de crueldade que tínhamos está doente vai embora colocava para fora da cidade e aqueles homens leprosos lá fora da cidade fora dos mudos de Jerusalém eles se reencontravam e formavam comunidades criado a chamada religião a região vale dos leprosos não é? lá havia pranto e ranginha de dentes figura essa que nós mais tarde atrelamos a ideia do inferno numa tradução num entendimento equivocado mas o pranto porque eles estavam sentindo dor da lepra e ranginha de dentes por causa de serem terem raiva de serem colocados lá fora mas enfim estão lá fora e Jesus vai visitá-los veja meus irmãos Jesus sai da região ele vai em busca dos corações está em busca do seu e do meu coração e aqueles leprosos veem a Jesus e de longe respeitando a normativa de não poder tocar em Jesus nem ninguém eles de longe clamam Jesus tem misericórdia de nós filho de Davi mestre tem misericórdia de nós e Jesus para e atende aqueles homens eu fico imaginando que aqueles homens estão diante de um momento mágico eles sabiam que Jesus podia curar leprosos e estão diante de Jesus e clamam gritam Senhor tem misericórdia de nós também cura nossa lepra a gente quer voltar para a vida e aí Jesus disse para aqueles homens olha vá apresentar-vos aos sacerdotes a ideia até trazendo a ideia do inferno lá em Apocalipse quando fala no livro da vida que nós confundimos também misturamos assunto para um outro momento quem sabe um programa futuro mas quando alguém se curava de uma doença de uma lepra ele tinha que ir ao sacerdote porque ele tinha tido o seu nome riscado do livro da vida não tinha seis donos de nascimento riscou o nome dele então o sacerdote ia incluir no livro da vida aqueles homens olharam para suas pés e estavam com lepra mas eles ouviram Jesus dizendo vai e apresenta o sacerdote e foram então aqueles homens passaram pela prova da fé porque eles estão ainda com a lepra mas foram em direção ao sacerdote analogia o homem adoecido pela lepra do egoísmo que caminha em direção a Deus vai aos poucos se curando mas enfim quando eles começaram em determinado momento do caminho um deles percebeu que tinha ficado bom por isso que tinha ido a sacerdote e esse é o único que volta para agradecer e esse é louvado por Jesus a volta dele fez com que Jesus parasse e dissesse cadê os outros nove não eram dez só esse estrangeiro que veio só esse que veio agradecer e completa despede daquele homem dizendo assim levanta-te e vai porque a tua fé te salvou meus irmãos vejam mais vejam muito mais além do que uma cura material do que uma cura física aquele homem tinha curado o coração a salvação como a ideia de reconhecimento e o reconhecimento fez com que esse homem se salvasse meu irmão a importância da gratidão de desenvolver o sentimento quando o João falou na fala dele da questão da evolução eu me lembrei da questão 540 do livro dos espíritos que fala do átomo arcanjo misturando matéria com espírito porque arcanjo é espírito átomo é material então a ferramenta do físico do material para ser utilizada como um mecanismo de desenvolver sentimentos está explicado espiritismo é uma doutrina muito clara por isso que ela é desafiadora por isso que ela está me dizendo hoje domingo olha você tem que olhar para os seus comportamentos externos e se forçar de alguma maneira no controle a vislumbrar o que tem que ser agradecido e não falta motivo meus irmãos só que à medida que eu agradeço até mesmo que no automatismo eu vou desenvolvendo a gratidão a gratidão é fruto do amor a gratidão é fruto do amor e essa gratidão deveria ser revertida em a atitude de socorrer o necessitado quando o Cristo conta aquela parábola aquela parábola da parábola do grande julgamento lá no sermão profético ele vai incluir ele vai dizer assim que ele vai separar um grupo à sua direita um grupo à sua esquerda a gente hoje sabe que a separação aí é do joio e do trigo não é para mandar para o inferno nem para o céu é para simplesmente dizer os que vão ficar no mundo regenerado e vai dizer assim os que ficaram à direita que vão ficar na terra regenerada vim de bendito de meu pai recebei por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo a terra a terra e diz por quê tive fome me deste comer tive sede me deste beber estava nu me vestiste preso e doente me visitaste aí os justos perguntarão mas senhor quando foi isso ele vai dizer todas as vezes que fizertes a um desses meus irmãos mesmo aos mais pequeninos é a mim que o fizertes meu irmão a nossa gratidão a Deus precisa ser externada com a nossa atitude de estender aquilo que está ao nosso alcance aos nossos irmãos funcionando em paralelo vejam meus irmãos que sabedoria divina como um trabalho de combater o egoísmo a grande lepra a grande chaga da humanidade o nosso grande problema então à medida que eu tiro o foco de mim para olhar para o outro eu tenho eu desenvolvo o reconhecimento via amor via caridade meus irmãos os espíritos que são amorosos são gratos os espíritos que são gratos desenvolvem o amor é uma é uma corrente única então à medida que eu vou e eu posso desenvolver o amor pela gratidão olha só para mim eu não sei como é que está meu tempo aí mas acho que falam os quatro minutos tem quatro minutos aí Gonzaga para mim ainda como é que está meu tempo eu me perdi aqui os quatro né o Hélio eu não registrei não eu registrei mas me perdi porque eu fiquei concentrado não vai nos quatro só para concluir então aí eu estava dizendo que aí então eu posso puxa me perdi no raciocínio fui pensar um tempo mas enfim eu por exemplo eu me questiono será que eu tenho agradecido as pessoas que estão à minha volta agradecido será que eu já fiz uma prece de gratidão pelos pais que eu tive que me deram a vida será que eu estou agradecendo por exemplo os companheiros que desenvolveram a internet se não fosse a internet meu irmão nesse período de quarentena como é que a gente ia alcançar os corações com a mensagem de Jesus será que eu estou agradecendo pelo companheiro que gera energia elétrica eu estou agradecendo pelos meus amigos pelos companheiros da casa espírita meus irmãos quantas vezes chegamos na casa espírita com dificuldade desanimados sentindo dor recebemos aquele acolhimento eu tenho agradecido as pessoas segundo eu tenho agradecido a Deus pelos inúmeros benefícios que me tem oferecido e por último eu tenho sido grato a mim mesmo sim porque a gente tem uma dificuldade de ser grato a si próprio sabe por quê? porque a gente acha que quando eu agradeço a mim mesmo eu estou de alguma maneira me vangloriando meu irmão é preciso entender a compreensão entre egoísmo e amor próprio auto-amor é diferente eu tenho que gostar de mim apesar da minha imperfeição da minha dificuldade aí eu tenho que me agradecer por quê? o meu comprometimento o meu esforço valida valida sim agradece que você abriu mão por exemplo agora domingo à tarde 14 horas e 40 minutos mais no momento será que a gente está fazendo eu podia estar em outro lugar fugir mas nós abrimos mão para estar aqui ouvindo um programa espírita para tentar colher conhecimento e nos melhorar meu irmão valida então agradece a Deus agradece a outro agradece a você a ferramenta da gratidão por esses por esses três viés vai nos ajudar a desenvolver a gratidão então o agradecimento ferramenta da gratidão isso é racional o sentimento vem depois virá depois inevitavelmente mas hoje qual é a minha escolha agradecer ou lamentar porque o hábito da reclamação a labúria a gente intensifica o sofrimento eu vi recentemente revi a palestra do nosso companheiro Everson o tema da palestra a dor é inevitável o sofrimento é opcional nós temos optado pelo sofrimento sabe como? reclamando pergunta para a gente como é que estão as coisas tudo bem? ah não a minha vida eu começo um mar de lamúrias reais mas eu deveria começar também a olhar com os olhos da gratidão é aquele ditado para terminar meus 15 minutos um ditado chinês que diz que nós deveríamos ser não como as moscas mas como as abelhas que as moscas procuram a podridão mesmo em meio a beleza dos manjares no entanto a abelha busca a beleza do lírio em meio a podridão do pântano meu irmão o que eu estou olhando? eu estou agradecendo? começa a olhar a situação que você vivencia agora e o desafio é esse agradecer agradecer o contra-cheque pequeno agradecer o familiar difícil agradecer a limitação física agradece e você vai perceber que é a ferramenta do agradecimento vai gerando uma energia de gratidão e essa energia vai nos ensinando a ser seres gratos e a felicidade bate a porta de quem é grato pode olhar a gente vai ter inúmeros exemplos a trazer não cabe o tempo não permite mas olha a sua volta observa alguém feliz observou? lembrou dele? percebe que ele é alguém que está grato porque a gratidão quando eu foco naquilo que eu tenho eu agradeço eu construo felicidade quando eu foco no que está faltando e reclamo eu construo infelicidade então felicidade e infelicidade são as cores que vão passar pelo reconhecimento de tantas dades porque Deus tem me dado e muitas vezes eu tenho reclamado querendo um pouco mais não sei se o tempo vai dar eu tenho um amigo só rapidamente uma experiência esse meu amigo ele reclamou 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 sabe? adoro ele mas ele reclamou não chama João Rocha não chama ele não chama não dia desse eu fui fazer eu fiz um bolo fiz um bolo um bolo me deram uma receita de bolo de laranja com maçã olha e não ficou bom? acertei o bolo também a mulher deu a receita detalhada aí eu chamei pra tomar um café aqui à tarde aí ele comeu o bolo tava gostoso ele falou comigo assim o bolo tava muito bom mas se você tivesse descascado a maçã ficava melhor então é a pessoa que tá apontumada aquilo que tá faltando né meu irmão? meu irmão olha só a volta olha o sol olha a vida e através do exercício do agradecimento procuremos desenvolver a gratidão que é a grande meta desenvolver no espírito mortal os sentimentos passa a palavra aí é Hélio excelente a sua excelente seus esclarecimentos acerca do tema e antes da gente começar perguntando primeiro ao João Rocha que foi o primeiro momento depois a você depois uma pergunta para os dois como nós estamos falando de agradecimento e nós tivemos que buscar evidentemente pesquisas de companheiros confiáveis né na internet então a gente aqui agradece o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias que nós vamos assistir um vídeo dele curtinho que fala sobre o tema se alguém quiser estamos falando isso aqui porque os internautas podem querer buscar né para ouvir assistir lá o que o nosso companheiro fala Roçando Crisley né também nós vamos buscar também na TV Web Luz num programa de 17 de outubro de 2016 em que foi apresentadora Elisângela Santos e Marinês Bela foi a oradora também fala sobre o assunto muito bom e as perguntas que nós vamos fazer nós vamos também buscar um pouco do Andrei Moreira que também gostei muito da forma como ele conduziu o assunto que vai nos ajudar um pouco sobre isso aqui mas vamos primeiro então a pergunta ao João Rocha né e que você o Hélio está liberado por ele ele já liberou de você poder também ter a participação aí é é o Hélio Tchau.